Salve, salve galera! Marião enrolando o cabo em 2018, a G-Scape está a mil graus, um lançamento atrás do outro. Olha quem já está praticamente pronto, o Escape da G310R BMW, um super lançamento da BMW. Foi lançado agora no finalzinho do ano e já está causando no mercado. Uma moto super lindona, ficou ainda mais com esse novo escapamento. Esse é o protótipo que será testado no dinamômetro amanhã para nós avaliarmos se vai haver ganho de potência ou não. Caso o desempenho seja top, nós já vamos definir o projeto e logo mais estaremos lançando esse super escape para você equipar a sua G310R. Agora ficou curioso com o ronco? Fique ligado nas nossas redes sociais amanhã. Teste no dinamômetro, onde eu vou publicar para vocês matarem a curiosidade. Deus abençoe a sua vida, um bom descanso, até amanhã. Fui, gol, gol, gol!